Oi minha vida, tudo bom? Vamos hoje de mais um vídeo resenha nesse canal, quero muito amor esse canal, não aguento vocês E hoje nós vamos estar falando de produtos da Dona Avon, que a gente ama, Avon Brasil Pena que ela não me nota né, mas tudo bem Vamos falar de lançamento da Avon Renew, que eu amo tudo que é da Renew E hoje nós vamos falar de lançamento da marca, aliás da linha né, que a Renew é uma linha da Avon E já começa tacando esse dedo cheiroso no meio do like amiga, deixa o like pra mim se você gosta da Avon Se você gosta desse tipo de vídeo, de resenhas, coisinhas da Avon, mostrando pra vocês aqui os produtinhos mais a fundo, tá bom? Deixa um like e se inscreve aqui no canal também, pra você ficar por dentro do que adivinha, tá? Vamos começar! O nosso produto de hoje, nada mais nada menos, que é essa água micelar revitalizante da Dona Renew A Avon Renew, olha só, vamos ler um pouquinho sobre ela Vou pegar aqui na nossa campanha que ela valendo Que é a campanha 10, que é com essa capa aqui, ó Do lançamento também da Avon Power Stake Vamos fazer vídeo, se o vídeo não foi ao ar, o vídeo vai ao ar dessa base Vamos achar essa água micelar aqui, já achei E vamos ler um pouquinho sobre ela, olha só São duas páginas falando dele, vamos ler um pouco Rosto, produto para valorizar o tempo e a história da sua pele com as tecnologias mais revolucionárias Invitada para todo o rosto, inclusive os olhos Não é necessário enxaguar Gostei dessa parte, mas eu sempre enxago Eu uso essa água só pra tirar o excesso, depois eu vou ir lá pro rosto Geralmente, depois de uma make igual essa que eu tô, eu sempre faço uma máscara depois Agora, o celular com ácido hialurônico Rnews Gente, ele tem ácido hialurônico A marca Litter em cuidados faciais no Brasil apresenta a sua água micelar Que vai além da limpeza da pele, tá? pH ideal para a pele, ele revitaliza e ilumina e também não resseca a pele Água micelar limpa e suaviza a pele, evitando a perda de umidade que pode causar do ressecamento Indicada para remover as impurezas e a maquiagem Então ele também serve para remover a maquiagem Vou tirar essa maquiagem aqui, ó, tudo com você E tá aí de R$37,90 por R$32,90, tá? É o valor dele, olha só Ele vem com 150 ml, está aqui a nossa água 150 ml que eu achei até que bastante produto Eu não achei pouco não, achei bastante Essas águas micelares comigo duram pouco Porque eu tô sempre me maquiando aqui pra vocês, sempre fazendo vídeo Então é um tipo de produto que dura pouco pra mim Mas eu gostei do tamanho, achei um tamanho até ok Bom, vamos lá então Vou abrir, vou sentir o cheirinho dela Cheiro de nada Não, pera Não, gente, é cheirinho muito suave Quase de nada Quase de água mesmo Eu só percebi que ela é meia... Tá vendo que a textura da água não é uma água-água? Igual aquela clear skin? Não, ela é diferente Sabe, ela é meia mais grossa Parece que a água dela é mais grossa Eu não sei se tem óleo Vamos testar agora Vou colocar aqui a minha tiara Pra colocar esses cabelos pra trás Ai, tô ansioma, amiga Vou pegar o meu algodão Eu uso esses daqui, ó Ou em bolinha, assim, ou esse Eu compro uma Daiso, esse algodão Vou começar tirando os olhos, a sobrancelha Ó, não tem cheiro de nada Eu só acho que ele deve ser um pouco oleoso Será que é? Não, também não é não Ó, é uma água mesmo Mas ela é uma água mais grossinha, sabe? Não é uma água micelar Água, água Ela é meia grossa Por isso que eu achava que tinha óleo Mas se fosse com óleo, seria uma bifásico, né? Bom, coloquei aqui no algodão E agora eu vou fazer aqui Colocar no olho pra ver se sai tudo Essa maquiagem, ó Eu sempre faço isso Demora um pouquinho E vem Olha! Saiu bem, menina Olha! Saiu tudo praticamente Nossa, eu nem estreguei, hein? Agora que eu vou estregar, ó Agora que eu vou estregar Pra tirar o excesso Gente! Achei boa! Muito boa, por sinal, olha O rímel que eu tô ali não é prova d'água Tá? Então eu não sei se essa água tira produtos à prova d'água Mas eu sei que tirou muito bem a sombra do meu olho Que tava bem pesadinha Vocês viram, né? Ó Limpou bem Tirou muito bem o excesso Gostei, amiga Gostei Gostei muito Vou tirar aqui agora da minha sobrancelha Que minha sobrancelha também tá com lápis Ó Tô colocando aqui Ela é uma água grossa, gente Ela não é normal Ela é uma água mais grossinha Então eu acho que esse grossinho Deve ter alguma composição, né? Ó Tirando a sobrancelha Olha Aqui, ó Ai, gente Achei top Top, top, top Ó Me enxerguei muito esse Sim Gostei Saiu do leão de sobrancelha Vamos tirar o outro olho Do outro olho agora Mulher, eu já amei isso Sério Sempre coloco dois algodão junto assim Que daí a água desce pro outro também Dá pra usar também o outro Precisa voltar e pegar o outro algodão Ó Demora um pouquinho assim, geralmente Dá umas batidinhas assim Isso eu faço com qualquer água, tá? Que eu uso Faço isso Pra dar uma amolecida em tudo E vem Ó Gente, ele sai tudo Tudo, 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 cara Que benção Ele amoleceu muito rápido o rímel Ele amolece o rímel muito rápido Faz muito tempo que eu tô com essa maquiagem Gente, tem horas que eu tô com essa maquiagem Que tem umas 5 horas já que eu tô com ela Tava gravando vídeo pra vocês E olha Ele amolece, ó Amoleceu bem o rímel Tava com bastante também Ó Que legal Ah, eu acho que vale muito esse valor, gente Eu acho Não, muito top Eu só queria saber se ele tira a maquiagem prova d'água É rímel prova d'água Ó, já tirei da sobrancelha Mas eu acho que deve tirar, viu? Deve tirar sim Vou dar uma olhada atrás do rótulo Pra gente ver se fala alguma coisa Porque na revista não fala Ó Tirei bem O batom que eu tô na boca Ele é aquele batom 24 horas Sabe o que a gente gosta? Na nossa época Então eu não sei se vai tirar Vamos ver Se essa água vai tirar esse batom Que é 24 horas Vamos ver se vai tirar Não Não, não tira Esse batom também, né, gente? Não sai nem com reza brava Esse daqui Ó Que eu tô na boca Ó Esse Eu passei ele pra fazer foto Com o Instagram Meu Deus Não sai nem ferrando Ó Fica aqui 24, 48 Tudo bem Bom, vou tirar aqui Ó Vou tirar aqui de blush também Vou tirar do rosto todo O excesso E a gente já dou minhas considerações Finais Mas eu já amei, gente Nossa Que delícia de água E ela não é oleosa Não Não é oleosa Não é peguenta É muito boa Olha Tira toda a base A pele não fica grudendo Aquele aspecto de óleo na pele, sabe? Fica não Eu amei Eu tô amando a água micelar Pra passar antes dos cremes Apesar que eu tô usando muito o tônico de vitamina C da Avon Mas eu sempre gosto de passar a água micelar pra tirar qualquer resíduo, sabe? Que fica de sujeirinha na pele Depois que a gente lava a pele Ainda fica resíduo Então é sempre legal passar uma água micelar pra tirar qualquer resíduo Gente, que maravilha Olha, ele fica refrescante, sabe? Vou dar só mais uma mão aqui no rosto todo Ó Ai, eu amei Só o batom que não vai sair nunca Vai sair só domingo que vem Ó Ó, tá vendo? Tirou bem o excesso, ó Tira bem a maquiagem Adorei Amei Dia de preguiça, sabe? Você não tá afim de lavar? Eu sempre lavo, né? Mas quando a gente tá naquele dia lá Que a gente chega tarde da igreja Que a gente chega tarde de um casamento Tá com preguiça de ir na pia lavar o rosto Ele rola Ele faz o trabalho, ó Tirei tudo já Tudo, tudo, tudo Sobrei na minha realidade Só tô com batom, né? Porque esse batom aqui não sai nem ferrando Mas sombra, corretivo, blush, pó, base Saiu tudo Ó Caravada! Meu amor, que coisa boa isso daqui Deixa eu ler um pouquinho aqui atrás Água micelar, revitalizante com ácido hialurônico e vitamina B3 Para limpar e hidratar a pele Ele limpa, remove a maquiagem e as impurezas Promove hidratação, evitando a perda de umidade Suavizando e preenchendo a pele, tá? Forma sódico, modo de uso Aplique na pele seca com algodão Deixe sobre os cílios, pópibras e lábios por alguns segundos Que foi o que eu fiz? E retire Não é necessário enxaguar Para uso no rosto, olhos e lábios Então a gente fez tudo certinho aqui, né? Gostei demais desse lançamento da Avon Renew Assim, ó Muito, muito, muito gostei demais Porque ele não é só uma água micelar Ele é um tratamento, tá? Eu acho que é por isso que essa textura dele é diferente A água dele tem uma textura diferente Uma textura meio cremosa Mas não sei explicar Mas ela não é igual as outras águas micelar Que a gente vê por aí, tá? Com essa textura água Não Ela tem uma diferença sim, sabe? Na textura dela E ela não é oleosa A pele não fica apelhenta Ó, já tá seca a minha pele Já tá ótima E ela trata E ela cuida com ácido hialurônico Que eu amo Vou deixar aqui embaixo Composição desse ácido Pra vocês conhecerem E saberem qual é o efeito que ele tem na pele Ácido hialurônico Eu gosto muito dele Também tem a vitamina B3 Né? Muito importante também Então eu amei Adorei de paixão Já testou? Se você comprou Se você já testou, amiga Bota aqui embaixo Que você achou A sua opinião que é maravilhosa A sua opinião É muito importante pra mim Porque não fica só a minha aqui Fica a sua também Então se você já usou Já comprou Bota aqui nos comentários Que vocês acharam Tá, neném? Não esquece de avaliar Com seu like lindo e cheiroso Não esquece de se inscrever Aqui no canal também Pra gente ficar por dentro De mais vídeos que vão vir De mais resenhas De mais lançamentos Da avô, tá? Que isso, meu neném? Um beijo nesse coração Linte Agora eu acho que vai Os caras não vão Linda, Linda E a gente se encontra No próximo vídeo Seremos aqui juntas Um beijão E até lá